. 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 O primeiro prêmio vai começar a mesura na do Nabo e o número vai sair. Se você vai fazer uma coisa, não vai pedir. E acaba a nossa gente, não vai sentar com o bom dia em mãos aí. Para nós vai controlar igual se vai ganhar o número. Vamos fazer o resultado do sorteio, o jogo de número corjou. O primeiro prêmio ayer é 10 vezes. 1783, 1783. E o primeiro prêmio é de dois prêmios, 7682, 7682. E o segundo prêmio é de três e último prêmio na corjou ayer, 9654, 9654. Vamos agora para o resultado do sorteio, o jogo de número bom, não tem pago. O primeiro prêmio é de três e último prêmios, 4984. E o primeiro prêmio é de três e último prêmios, 4,532. 4,532. E o segundo prêmio é de terceiro e último prêmio na Boneiru, 2,248. 2,2,4,8. Salido em bom na sorteio, o jogo de número Boneiru. Para bem na turco, a compra e a ganar número, está na direita na caixa. Então, se não há ganas, há um dia novo para seguir por a sua sorte, comprando número legal e consciente. E o mais importante, está, para comprar número segundo força. Agora que eu posso, por, ora que não posso, não precisa. Eu vou agapar. E o mais importante, nós recebemos. E o mais importante, nós começamos a dar o estando que acaba nosso recebido. E o mais importante é de Andrews events and catering. Nós precisamos aproveitar para asinar a Boneiru. Por, se não se está no cedro, e Kiko, se está no cedro. Nós precisamos de Andrews events and catering. Nós precisamos de loin ribs. Nós precisamos de loin ribs. Nós precisamos de loin ribs. Pois esse é especial de Andrews Events and Catering Loin Rips, Arroz, Batata, Asa, Verdura e Rebe E também tem Sate de Galinha com Nasi E também tem diferente outro plato com Hamburger, Cheeseburger, Bacon Cheeseburger Classic Burger, Steak and Cheese, Mushroom Steak, Black Pepper Steak Capsulão de Lomito, Beef Wrap, Capsulão de Galinha, Chicken Wrap Suarma de Galinha, Nuggets com Batata, Wings com Batata Fricandel com Batata E Batata com Sous de Pinda Também vou pedir na Andrews Events and Catering Na número de telefone para pedido Está 782-6357 782-6357 Se eu vou tabelar E vou pôr app também E naturalmente não está na casa mes Não está na casa mes Na caia carpintão número 14 Na horário que não está abri Está fora de 10 horas de merda aqui Tem com 2 horas de tarde Essa aí da Andrews Events and Catering Então, pois, lágrame aí também com o que eu conheço Recebi de Chachos Chachos Restaurant Riba Caminho de Lagun Especialista Tem um plato de Lomito Chachos Restaurant Tem um especial Lasanha de Pisca Com Garlic Bread É aqui para 10 dólares só Pois, há na preparar algo especial Na Chachos Lasanha de Pisca Com Garlic Bread É aqui para 10 dólares só Nantim também Nantim também Carcosto Para piscar sal Of caricare Com tudo E nada Bisa não Se que não tem também É caricare Com tudo Boa panha também Com repa de pampuna E também Arroz Segundo Se que não tem informado Se que não tem Nantim também Se que não tem E aí Então, o que Está Chachos Restaurant Para awe Lasanha de Pisca Com Garlic Bread Para 10 dólares 770206 Está Nang número De telefone Os bar Também não se receber Iba cair Corona Pabou De oficina De Dra. Bernabela Então, os bar Nangam preparar awe Galinha Estobá Baca Estobá Cabrito Estobá Rabo de Baca Estobá Nantim galinha Ihala Sa Sopi de ala Então, o que é especial Awe Está Papay Estobá Ipisca Mulato Pois é especial Awe Boa atende Papay Estobá Ipisca Mulato Na Yosbar 717-6600 Está Nang número de telefone 717-6600 Pa Pedido Ok, esse aí É o que é Nangunha Recebi Esse aí tem Nangunha Que nós Recebi Teco Awe Aqui Nos Está Guardando Riba Alta Gracia Grel Criollo E também Shanghai Bar e Restaurant Manera Que Na Mandan Para Nos Nos Lo Anuncian Aqui E aí está aqui de Boneiro. Segundo pronóstico de tempo, a gama vai com o tempo. Lota por lo general parcialmente nublada e chance para um ao a zero de duración cortico. Temperatura máxima alcança 30 grados Celsius e temperatura mínima 25 grados Celsius. Só a salida há uma íntima, 21 minutos para 7, e depois há uma tarde, há uma noite, 24 minutos para o mês com 7. Viento, o suplafor, por um direcção geralmente ousa e moderada, basta forte, força 4, teco 5, 20, teco 39 quilômetros para hora, jesunte 21, nudo. Ráfaga de vez em quando forte, força 6, 40, de 50 quilômetros para hora, 22, te 27, nudo. Para o qual de situação general, um área de pressão alto, o riva do océano atlântico, o seguir mantendo um forza de viento moderada e basta forte, de nossa região durante as próximas 24 horas. O fluxo de viento aqui, o trece de vez em quando, algum nubia de nossa área. E nubia irá aqui por gerar um ao zero de duração, com a artigo de certa parte, de nossa isla. Isso aqui está principalmente durante horas de maíntia. E condição de la mão, moderada com a altura de hora entre 1 e 2 metros, 3 de sete pia. fenômeno especial, não tem nenhum, e é perspectiva que o tente que já se abre a maíntia, parcialmente nublar, e generalmente seco. Então, aqui tem um informe que nós recebí de meio que o corso e pronóstico de tempo, e nós se comuniquem que nós recebí de live 99.9 FM. E coranda, também nos dê na ontem conosco, maricipe extra, vigilante da na caminhada, extra, se aí, que já acabou de ser conosco aqui na estudio, extra, das que brilha soportada, riesgo para saúde e medio ambiente. Não está procesado sushi biomédico, según regla. Riesgo para saúde e medio ambiente, na essa compotência, que não é que não é que não é a portada de extra. na momento que já marcha última temporada de Carnaval 2019 a chegar à sua final e na essa compotência de Embajador de Carnaval 2019 para diante de rei Momo. Não é para mim que acende na candela. E isso aqui é o que o corante é que está pública riva a portada. Nós vamos a parte para mesura como está é notícia que corante aqui está duna. É corante que descive Neisa Scope Isenia candidato para vir ministro de Desarrollo Econômico. Mano que corante que é informado em forma de primícia fora de ayer Neisa Scope Isenia de Partido Man está é candidato para reemplazar Stephen Martina pois está vai vir ministro de Desarrollo Econômico segundo que não descive maneira que anunciou em sua edição de ayer em forma de primícia candidato para vir próximo ministro de Desarrollo Econômico para Partido Man de Dama Neisa Scope Isenia assim que corante para compreender For de Fuente não chegar na cena de Partido Man que for de Simão passar a pedir para guardar a publicação de Nombra Da For de Simão passar a chegar no consenso de Partido Rive Candidato de Partido para Desarrollo Man da enorme forma do gêner Simão aqui Aí é na Scope Isenia como candidato de Fracción de Partido Man e mais de particular um membro específico de Fracción de Iniciativa para Buscar um candidato Scope Isenia está o actual Chief Financial Officer de Aqualectra Pero me conhece aí está o Manager Financiero também de Actual Electra e do passado ela trana entre outro Giro Bank e Banco de Caribe De Superiode na Giro Bank Scope Isenia a trabo de entre outro Eric García que entretanto está sospechoso de uma investigação penal está sospechando com García de forma ilegal saca a placa fora do Banco non venezolano que amende ela funghi para ir largo como curator segura corante que da Cegis Kibi Scope Isenia lo reemplazá Steven Martina com estera tomar retiro como ministro desfezco o Ministerio Público a lanzar investigação penal contra sua persona para suposto conflito e interés de toma de decisão de consejo de ministro para aumentar prima de seguro Wey A Martina está accionista de companhia de seguro Guardian que tam ofrece paquetes contra terceiro pois está aqui o que é quarenta publica candidato para vir ministro de Estrela Económico para partido MAN o que nos vai com mais de quarenta que está castigo a queda na 16 anos para asesinato de Tiner Parade na 2017 está aqui corte de casación a DCD já marzo último 5 de Mart corte de casación a concluir caso que haja en nombre de boca de pueblo de caso asesinato Tiner Parade está trato de un sucesso lamentable que tomó lugar dia 28 febrero 2017 ora surge un problema entre de algún joven de quale hombre de fam Osorio de 23 anos de edad saca un arma de candela e tiran con un resultado fatal para é víctima de Sean Eugenia de 17 anos de edad na Pia de Brug está tratando de sucesso com a sacudida comunidade de Corxou pois corte de casación decidir que castigo queda na 16 anos por caso de asesinato aqui não me sigo volto o aqui com más e 40 que está informando Según Venex lo almacena contenido de 13 contenido de cuidanza humanitario na Corxou e saque en espera de cambio de situación na Venezuela e corante que te esquive según a organización Venex que representan venezolano de vida entre outro na Corxou de un of tres días lo está possível para descargar de tres containers que está na Corxou com o produto de ayuda para Venezuela maneira de conocer Corxou luna passada a declarar como para ayudarse humanitaria para Venezuela com a intención que fuera de Corxou ayudarse humanitaria para Venezuela pero ainda Venezuela no tlaga nenhum ayuda humanitaria de renta e goberno de Corxou está arriba a posición que lo no manda ninguna ayuda a Venezuela sin permit de autoridad de venezolano como consecuencia dos barcos con Seven Seas y Midnight Stone con ayudarse humanitaria abandonar Corxou Caba y ahora tiene en total 13 containers que ayudarse humanitaria aquí arriba Corxou ven esta primera que lo por descargar 13 containers aquí con productos para ayudarse humanitaria para Venezuela de un par de días y almacenar productos en Corxou mes tiene momento que situación en Venezuela mejora y autoridad lo abre frontera para ayudarse humanitaria en momento aquí hay dos containers que están en cargo y hay un container en CPS ven ex con contacto con aduanas tocante de containers aquí y según la organización donde es importante estar que paga para productos humanitaria porque en Corxou y por almacenar y tener idea para tra la humanitaria que producto por Venezuela no está planeado que el producto tiene que quedan en Corxou pero aquí tiene realidad nueva y por motivo aquí y venex award in 40 de duana para seguir tour y procedura necesaria según e informe la Corxou lo no daña según hop y y producto de sigo no daña te ainda manera de conocer en el momento que tiene 13 containers que danza humanitaria en Corxou y 5 de puerto rico donde comunidades venezolanas reunir diferentes productos para el pueblo de Venezuela según la organización venex que está representada venezolana entre otros en Corxou el contenido de contener de mercad está muy bien preparado para la situación y consisten de productos que no por cada ducalía según la aduna de conocer 23 minutos para de Jesucr Buong momento para nos vamos a aquí de brunch no 29 hora con sabi más de noticia de pavo que y mi es mi radio Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 É isso aí que tá aceso, baby Mas eu vou te escutar no 99.9 FM Passa o time de rádio preferir Time de rádio favorito Bonero, bozantei, sé Que bozada de live 99.9, bró Máhuac, mio, loci, pam, cheque, horario E mesura, mi, acende, mi, rádio, mabira Mabira, smile, smile, smile Oh, yeah, malu vida Comití problema na casa, malu vida Comití no coração, quebra, malu vida Cada um problema, a topi se e pesi e te queda E rádio, pa, á, da, um, so, ti Escute, ente, ti, ya E rádio, e rádio, e rádio Que asas de mi feliz Antopestida e tata E rádio, pa, á, da, um, so, ti E rádio, pa, á, da, na, mi, energia Pa, pipa, anduna, mi, alegría E rádio, di rádio E rádio, di rádio No 99.9 FM Neste play de completo, vos ambos ator E rádio, di rádio Neste play de completo, vos ambos ator E rádio, di rádio Nico Beats Mini Un da cubo viranto, un da cubo vai Breaking news Turcaminda diripiente, vota atender radio live Por radio, for live Na casta, life, noventi Nueve Den out to life, noventi Nueve Riba traboucu, life, noventi Nueve Opilof, a life, noventi Nueve Radio life, noventi, nueve Bota surdo, si vos entende E rádio preferí, diturrende Paso aquí, tin ambiente E emisora tá cayente Domina e caia diripiente Nos rádio preferí Putur tipo de music E rádio 100% Escucha e gusta, pe, publique Nanta scúcele obbliga Nos rádio cuta che da dominá E non segui donavo más di noticia Non Por certo, ave Ave Merdia Ave tá Javips Que mandi Né despesce De boletín principale Noticia di Merdia Dabai tintambe E programma di RCN E programma di Queda Informa E ave como invitado Nantin Senyor Jefferson Coffee Di RCN Studio Financiere Nantabai papi Tocante Di WSF Best WSF Studio Financiering Pa E3 Islan Boneiros Entostasias E sabagamente Bota invita Pa Escucha e programa Aqui E tá Baita Interesante Net Desves Di E boletín Principal Di Merdia Di Boradio Life 99.9 Se este programa Di RCN Queda Informa Ayer 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 Taba Taba Jarazón Di Shinichi Tamme Si Ayer Taba Taba Jarazón Di Shinichi Manera Conantayamé Bom Essa é Temporada Di Carnaval Detrás Lomba E Ayer Jarazón Oficialmente Comeza Que Periodo Di Quaresma E De Enquadro Desai Tradicionalmente E Pa Un Renovación Spiritual E Famí Católico Acudir Na Iglesia Nan Ponsanto Sacrificio Di Misa Especial També Ayer A Marca Jarazón Di Shinichi E Como Tal Turende Para Recibir Nan Shinichi I Van Enfrenta Cerca Pastor Nos Di Life No 29 A Papia Cu Pastor Alphonse Bach Di Parroquia La Virgen Di Koromoto Estaba Presente Ayer Por Cierta Por Cierta Misa Cierta Bota Bombicità També E Non Se Logra Di Papia Cu Pastor Bach Un Pastor Nang Manera Nanta Bisogna Mascheria Mas Populare Acquina Boneiro E La Duna Su Banda Di Medaia També La Duna Un Bista Di Con 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 Abor Aqui E Temporada Di Cuaresma Aqui Láganos Baik Entrevista Con Nossos Sustené Cu Pastor Alphonse Bach Di Parroquia La Virgen Di Koromoto Relacionar Temporada Di Cuaresma Con Nossos 30 DIN Si Bonita Tabata Ayer Naturalmente Nossos Ndiyama Día 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 Temporada De Cuaresma Que Que Sagi Si Temporada De Cuaresma Esa Temporada De Preparación Para Fiesa Grande Nossas Iglesia Que Se Llam Paso De Resurrection Anto 40, uma cifra com a Samhita Hopi da Bíblia, 40 dias, na verdade, 40 anos saíram do deserto e saíram, Anto Jesus está 40 dias do deserto para evitar a tentação do diabo, Anto 40 dias, na verdade, para ser humano e para compreender que a ruta nos tem com Jesus Cristo, ou nos mizruta. Mano, pastor, tem essa opiência de 40 dias aqui para reflexionar bem? Sim, a noite nós sabemos que nós temos com Juna, que significa que nossos alimento come ou bebe menos, mas talvez tenha tempo para costumar que normalmente nós temos a atenção. Anto com Juna, por exemplo, de vaca de televisão, de escuta de rádio, de mira por Facebook, internet, anto e tempo sobra agora, tá para dentro de um ser humano, anto para reza, por exemplo, anto para lezer um bocadinho espiritual, momento não, quizás, para agarrar a atenção para o bocadinho, com um momento muito tempo para agarrar a atenção. Durante dias e 40 dias aqui, eu tenho que usar também uma nota como carne. Sim, antes estava com carne, antes estava com caro, não? Então, eu tenho que evitar para não comer carne, então, eu tenho que usar para um projeto de misericórdia para a gente. Um dia, eu tenho que dizer, nós podemos ajudar na diferente maneira, não? Nós temos que concentrar para comida ou bebida, mas também para outra maneira de lutar algo na banda, para um espaço para o corpo espiritual. Durante a temporada de quaresma, é diferente, nós temos que fazer a atividade, também, com a missa? Sim, não é uma missa normal, mas, em cima, nós temos que ir para a cruz, não? Anto dia 4, está aqui, nós aparece, e nós acordamos que o Pásco é Jesus na camida, para mim, que não é um colgão na cruz. E aí, aqui nós temos, não conhecimentos, mas, nós temos reuniões sobre o pleino, nosso barrio, o pleino, o speeltuim, a gruta de Lourdes, um pleino de buitocentro, nós temos reuniões sempre sobre o dia vier na noite, setor, para reza e camida de cruz, e o oração, e a separação de Eugressia. Nós temos uma cursa de Bíbl, uma introdução, da 8 anoche, e temos de luna, então, nós temos 18 participantes, eu espero que não, e a sala, nós temos de luna, e a gente, então, na Gosa, para mim, a guia, como te lees a Bíblia, e, e, isso é muito bom para mim, semana santa, nós temos um retrat, na Buneiro, para o Unitour, para mim, nós temos de luna, de Dames da Trinidade, e de Grupo de Renovação Charismática, que foi com o Sol, e também para a guia, nós, de frente à Maintra, a noite, na Céu Brasão, e para o Domingo, bonita para, para dormir, e para dizer, para participar, num bonito gesto, que também na Buneiro, especialmente para, já, reflexionar, meditar, e para rezar. Qual é o mensagem, que o pastor tem, para o Pueblo Buneiriano, na temporada, e qual é a Smaquinha? Eu me disse, antes de nós, cinco festas, na Smaquinha, de nós mesmos, eu disse, que me está a ver, e como me por vir, um homem mais melhor, me tem dignidade a ver, ou, me tem que trair, e para afirmar, como um homem responsável, de minha comunidade, como homem responsável, como cristian, para parecer, mais e mais Jesus Cristo. Obviamente, eu disse, assim que escutam, meneira Jesus a escutam, meneira, meneira, eita meneira, papi, eita meneira. Então, nós senti, em verdade, nós por passar, ou a Jesus Cristo. Mas nós senti, que é o melhor, porque escutam, as pessoas, que contam a história, ou a misericórdia, ou a misericórdia, ou a gente, ou a gente, ou a gente, ou a gente, ou a papi, ou a palavra de verdade, não ganha, mas, ou a papi, ou a verdade, especialmente, ou a gente, em tempo de eleição, é importante, ou a nossa própria firma, ou a nossa direita, ou a vota, ou a nossa boa líder, ou a nossa comunidade. Meneira, pastor, ou a gente, na começo de entrevista, ou a gente, assiste na missa, é isso significa que o povo está, vindo a missa, ou a gente, ou a gente, ou a gente, ou a temporada, ou a gente, ou a Akai? ou a gente, 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 cruz, ou a gente, a nossa vida, ou a gente, ou a gente, ou a gente, ou a gente, proclamado, ou a gente, 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 está buscando, aparentemente, está um grande de Corxão, mas, com outra palavra, não está buscando um grande de colônia grande de venezolano, que está vivendo na Corxão, um grande que está de Corxão, mas, provavelmente, não sofre consequência, mais ou, de qualquer desgosto, de parte, do regime de Maduro. Guaidó está contento também, que o Corxão oferece, um mês como o HUP, para assim, entregar, a mudança humanitária na Venezuela. Uma carta de agradecimento, a Bai, para o primeiro-ministro, regrinar recentemente. E a mudança aqui, não vai Venezuela até Guaue, para o motivo, que a fronteira não está sendo. Mas é importante, e, sem embargo, que entrega de ajuda, a um lugar, no momento, que o regime de Maduro, aprova-se aí, segundo a decisão de estar, de Corxão. Corxão não é o único país, que a Minda Guaidó está nombrando representante. Na diferente outro país, já acaba decidido de pôr um afmás, e, apedita mesmo, que está na imposto, para não abandonar a função, que não tem agora aqui. E o rol de representante na Corxão, dentro de uma instância, está para dar uma informação correta, para a situação na Venezuela. Ainda tem diferentes informações, que está circulando, incluindo, o que está conhecido como fake news. Qualquer representação, do grupo de Guaidó na Corxão, vai ter uma parte, aqui também, e corre aqui, uma informação falsa, ou incorrecta. e correto aqui, está extra, a constatar, que a escarcedade de produtos, fora de Venezuela, está manifestando, mais e mais. E agora aqui, ainda tem diferentes produtos, fora de destinação alternativa, mas, no dia de carnaval, não estava possível, para não ter nenhum lamunchi. Se estava em lamunchi, em México, e correto aqui, você escreve, está na prez, muito alto. E correto aqui, tem uma nota também, que o prez, por exemplo, aguacate e banana, subiu drasticamente. a iera, um aguacate, chiquito, está na costa, 8 florins, com 35 cent, e aguacate aqui, é mês um, luna passada, ainda está na costa, balde 5 florins. E o desenvolvimento aqui, está ilustrando, que a escarcedade, pouco a pouco, está sendo sua entrada, não obstante, o pensamento, que está existindo, em primeira instância, com o efeito aqui, luna baita, de grande, e aí, segundo, não está escrevendo, pois, o governo de Guaidó, o nome do representante, na corso, e não está escrevendo também, com o representante aqui, o sirvendo também, outro, isso não é o que antes estava lá, em todo caso, tramitando, está tomando lugar, atrás da cortina. Quarto, para, dois minutos, acaba, quarto, aqui dentro do estúdio, de, Live 99.9, tem a parte final, aqui também, não é, para mim, que nós vamos, com o boletim principal, notícia, de, merda, bom, está, 22 horas, em ponto, não é, aqui que 40, que está escrevendo, para o que tem notícia, não, de, Boneiro, e, agora, aqui, está escrevendo, turista, está, fallecer, desfez, de, de, a, há, problema, por, para, significa, mas, já, mas, P, e, como, que ela, bem, fallece, toch, depois, na, me sigo, e, corante, aqui, te escrevi, foro político, para, informação, na, empresário, Awe, Awe, é, aqui, te vai, está, na, Islander, organiza, para, Câmara de Comercio, e, Bonhata, moderador, na, lo, vai, está, Nicole, Maduro, de, e, programa, Morro, Bom dia, na, telegorshow, e, a, meta, yubi, de, Life FM, 99.9, pois, Awe, Awe, mitar, di, 7, Awe, já, uef, 7, de, Mart, a, mitar, di, 7, na, Islander, sa, kita, baita, pa, empresário, nang, segun, e, 40, kita, skibi, bom, e, hierba, di, lamang, a, volve, llega, boneiro, un, cantidad, grande, de, hierba, di, lamang, nantayame, tambe, a, sargasm, a, volve, drenta, tanto, na, lac, e, tambe, na, lagun, na, saca, algun, potreta, que, nan, tambe, de, hierba, di, lamang, co, atrobe, abim, pega, na, costa, nan, pariba, di, boneiro, otro, di, e, noticia, nan, e, corante, gita, dunha, tambe, de, noticia, nan, di, deporte, mas, agirato, un, orde, in, deporte, no, 29, cu, ibi, magna, spiar, nan, et, pa, idunabotur, e, informe, nan, di, deporte, local, e, desuesta, me, botban, a, algun, de, informe, nan, di, deporte, internacionale, un paquete, completo, di, un, or, pa, dos, di, merdia, diferente, boneriano, den, marcha, carnaval, na, corxow, segunhe, corante, ki, ta, publica, na, saca, diferente, potreta, ki, nan, di, diferente, boneriano, nan, cu, abay, disruita, di, e, carnaval, a, na, corxow, ok, mi, te, kere, ta, bon, momento, pa, nos, vai, clausura, branch 99, si, e, acabo, ta, pa, 10, dos, nos, vai, clausura, branch 99, pa, ave, ku, ta, jwebs, ave, 7, di, mart, di, a, dos, mil, die, manera, ku, nos, bisa, des, ze, bolet, in, principali, notiz, di, merdia, tabait, temanbe, awet, jwebs, program, di, RCN, program, di, ke, da, informai, como, invitado, senyor, Jefferson, coffee, di, RCN, studio, financiero, enxonando, un, placer, conos, por, acompanhau, donando, bo, notiz, nan, di, e, corandam, un, feliz, merdia, pabo, bon, apetit, na, abo, kutabai, come, e, bon, provecho, na, abo, kuya, a, come, kaba, turkos, bom.